No coração de quem ama Cabe somente um amor Se seu coração tem doce Diga logo, por favor Não quero ser enganado Amor não é brincadeira É melhor sofrer agora Que sofrer a vida inteira Eu quero amor Eu quero amar Eu só não quero É amanhã ter que chorar Eu quero amor Eu quero amar Eu só não quero É amanhã ter que chorar Se você tem outro amor Fale agora enquanto é tempo Eu não quero amar ninguém Que tem outro no pensamento Tem um ditado que diz Você deve ter ouvido Quem na vida muito escolhe Acaba sendo escolhido Eu quero amor Eu quero amar Eu só não quero É amanhã ter que chorar Eu quero amor Eu quero amar, eu só não quero É amanhã ter que chorar Eu quero amor, eu quero amar Eu só não quero É amanhã ter que chorar Eu quero amor, eu quero amar Eu só não quero É amanhã ter que chorar Legenda Adriana Zanotto